De volta com o TVC agora desta sexta-feira. Gente, um levantamento divulgado pelo SUS mostrou que Mato Grosso do Sul, o RIM, é o órgão mais transplantado em pacientes que aguardam por uma cirurgia desse tipo aqui no estado. Diversos fatores podem levar uma pessoa a precisar de um transplante, o que aumenta a demanda das doações do órgão. Confira na reportagem. Quando tinha 15 anos, Sérgio fez um tratamento de rins após descobrir, através de exames, algumas infecções no órgão. Anos depois, já adulto, em 2015, ele conta que descobriu que tinha uma doença renal crônica. Eu estava na empresa e na empresa eu estava sentindo falta de ar, cara. Falta de ar e tossir. E eu fui para o ambulatório, né, para fazer um procedimento lá normal, para ver o que estava acontecendo. E nesse momento lá, a pressão já estava 22, cara. Já não queria baixar e pá, pá, pá. E eu... O médico vai daqui, acorda ali, coloca uns comprimidos embaixo da língua e nada de baixar. Aí nesse momento, eu lembro que foi numa sexta-feira. Aí, na sexta-feira, eu fui para o hospital auxiliadora. Fiquei lá em observação, já me deixaram internado. No sábado, no sábado de manhã, de manhãzinha, já era umas 5 horas da manhã, o médico chegou, doutor Renato, e falou para mim, falou assim, No início, o Sérgio conta que ficou em choque com toda a situação. Mas, de acordo com o que foi fazendo o tratamento, a situação foi sendo esclarecida. Foram alguns anos até chegar o momento do transplante, e hoje ele tem uma vida nova. O meu irmão tentou transplantar o rinho dele para mim, né? Aí fizemos todo o procedimento lá em Rio Preto, e no último minuto lá, a médica reprovou, né? Falou, ele não tem condição de doar para você, achou uns probleminhas nele, né? E não teve chance de doar para mim. E naquele momento, a médica falou para mim, por que você não tenta um transplante, tenta entrar na fila de transplante, né? Eu falei, ah, vamos entrar, né? Porque eu não tinha outra chance, né? Falei, vamos entrar nessa fila. Graças a Deus, uns 25 dias que eu tinha entrado na fila, já saiu esse rins para mim em Rio Preto. Aí, hoje está fazendo, já faz 5 anos que eu sou transplantado, graças a Deus. Vida normal, só que a gente tem todos, a vida normal, pode dizer, né? A gente tem um todo procedimento para seguir. Eu vou em Rio Preto, em 3, 3 meses tem que fazer acompanhamento lá. Mas, assim, o transplante, hoje o transplante para mim é uma vida normal, né? Os rins se localizam na parte esquerda e direita da coluna vertebral, atrás das costelas. Geralmente, cada ser humano possui dois rins. Porém, há muitos casos de pessoas que convivem com apenas um, mas isso não prejudica as funções regulares do corpo. Os rins são os responsáveis por filtrarem e regularem o sangue, eliminando toxinas e também produzindo a urina, além de garantirem o equilíbrio interno corporal. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, o órgão é o mais transplantado no Brasil. Entre janeiro e setembro de 2023, das 4.514 cirurgias realizadas, cerca de 67% foram de rins. Estes números também refletem na média estadual. O rim foi o órgão mais transplantado no estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2023. Das 203 cirurgias realizadas no ano anterior, o órgão representa 12% destes transplantes. O nefrologista Renato Pontelli detalha quais são as principais patologias que podem provocar o transplante. Para quem é o paciente que eu vou procurar o dano renal, a doença renal? Eu vou procurar nos públicos, nas pessoas que têm maior risco de doença renal, que são os hipertensos, os diabéticos e os idosos. Então, esse público é o que eu tenho que focar para tentar promover a educação, de cuidar das suas patologias e de estimular os colegas médicos, seja o médico generalista, o cardio, o endócrino, para pedir o exame chamado creatinina, que é um exame que a gente usa para calcular a função renal. Doenças autoimunes como lúpus, doenças congênitas, infecções de repetição, desenvolvimento de cálculos renais, doença de gota e até o excesso na automedicação podem causar malefícios aos ins, que, se não tratado, causa a desregulação no órgão. Em média, uma pessoa que recebe o transplante de rim consegue viver de forma saudável e por muito tempo, como explica o nefrologista. O transplantado de rim, o paciente que precisa de um transplante de rim, o paciente com doença renal crônica, ele vive por muito tempo, porque nós temos uma terapia de substituição da função renal muito efetiva, que é a hemodiálise. Então, hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cidade de Três Lagoas fazendo diálise no Brasil, para falar a verdade, um pouquinho a mais, já ultrapassou por volta de 130, 140 mil pessoas fazendo diálise no Brasil. E essas pessoas têm uma expectativa de vida muito alta, 10, 20 anos, dependendo da patologia, que machucou o rim delas, ou seja, patologia de base. Então, você tem bastante tempo para preparar esses pacientes para a realização de um transplante. Em contrapartida, apesar do número elevado de transplantes, o número de potenciais doadores de órgãos diminuiu em 10% no estado de Mato Grosso do Sul em 2023. De 179, caiu para 160. Mas, em nível estadual, este número teve um aumento de 5,6%, passando para 10.500 pessoas que se declaram como doadoras. A doação de órgãos pode salvar vidas, como orienta Renato. Todo mundo fala que quer ser doador, mas dificilmente uma pessoa deixa para a família essa orientação. Se acontecer alguma coisa comigo, eu gostaria de ser doador. E, normalmente, esses momentos de doação são momentos muito críticos, muito dolorosos para a família. E não é fácil você orientar esse tipo de coisa. Então, isso tem que partir realmente das pessoas, em geral, conversar sobre isso, falar para os familiares que gostariam de ser doadores. Porque, geralmente, é uma situação muito complicada. A gente teve uma redução de doadores, principalmente pós a pandemia, onde houveram muitas perdas de familiares. Tudo isso corrobora para essa estatística, digamos assim. Mas a grande conversa e a orientação e a pessoa saber que isso existe e que isso vai ajudar muitas pessoas, já é o primeiro passo para a gente começar a aumentar a quantidade de doadores. Sete pacientes e três laguenses precisaram fazer o transplante de rins no ano de 2023. O procedimento não é realizado no município. E, nesses casos, geralmente é feito em encaminhamento para a capital Campo Grande ou para a cidade de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. O Hospital Auxiliadora conta com uma equipe e um centro próprio de tratamento de diálise para pacientes com doenças renais crônicas. Atualmente, 108 pacientes estão em tratamento. Devido à alta demanda, o hospital deve abrir mais 10 novos leitos em março.